Tô ficando conhecido como Iba de Tireca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu vou comer, eu vou comer Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no Parque Ninhão, a safada se revela Quando ela chega aqui na Nova Holanda, a pina é a casa hiperapeta Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, caralho Ela é maluqueira e quer se envolver com os maloca Ela é menitereceira e quer se envolver com os maloca Que menitereceira, só quer andar de meiota Mas com nós cê se estrepa, sua puta é gostosa Mas com nós cê se estrepa, sua puta é gostosa Arrasta a cateca no bico e vai sentando na pistola Arrasta a cateca no bico e vai sentando na pistola Arrasta a cateca no bico e vai sentando na pistola Pra mim você é o mais pica danado Obrigado.